Fala moçada linda, aqui que tá falando é o Jair Vieira e eu venho deixar um forte abraço para os meus amigos Will e Luciano da TV Liz Video. Estamos juntos, forte abraço. TV Liz Video, filmagens em geral, Full HD, transmissão ao vivo, telefone 7133 130366 ou pelo WhatsApp 71991584910. E-mail lisvideo.com.br. Contato Luciano Liz Video. A qualidade faz a diferença. Transcrição e Legendas Pedro Estrela